O assunto que eu quero tratar hoje, bom dia para todos, é sobre as relações novamente. Quando nós temos uma pessoa na nossa frente, uma pessoa que está convivendo dentro do nosso circuito de vida, por assim dizer, e essa pessoa, ela nos traz alguma coisa que nós não gostamos. Uma posição, uma coisa que ela defenda, pode-se dizer assim de forma ferrenha. Nas posições da vida em si, o que essa pessoa entende como verdade dentro do seu universo. E aqui abre-se um parênteses muito importante, que é cada um de nós vê o universo de uma forma diferente, entende o universo a partir de um padrão vibratório, a partir de um paradigma. E entendemos, normalmente, aquilo que se aceita dentro de um determinado circuito ou sociedade como verdade. E é bem normal nós colocarmos, todos nós, dentro da sua posição social ou dentro da família, com um determinado nível. E não é questão de julgar o nível de ninguém, é apenas uma coisa pessoal que nós nos colocamos nesse nível, de compreensão daquilo que é o universo, das coisas que nós vemos e compartilhamos com os nossos semelhantes. E quando duas pessoas começam a se confrontar com relação às coisas que elas entendem como a verdade, vem da parte mais obscura da nossa psique ou emocional, começam a surgir dali aquelas coisas de que nós não gostamos. E se a outra pessoa está nos julgando de forma que nos afronta, nós vamos poder verificar de uma forma bem nua e crua que os nossos valores mais íntimos, aqueles que nós consideramos como verdade, que são valores que precisam ser, de certa forma, respeitados pelo outro. E quando não são respeitados, esses valores afrontados, eles fazem com que venham à tona toda aquela sujeira que está encrostrada, que está presa, como um coral, por exemplo, dentro do nosso subconsciente. Então, por exemplo, quando uma pessoa nos falta com respeito, em que ela impõe ou quer impor a vontade dela, e nós batemos de frente com essa pessoa, não aceitamos essa verdade dela, porque ela se confronta diretamente com a nossa, surgem aí os vários, múltiplos conflitos, não só externos com a outra pessoa em questão, é lógico, mas os conflitos internos e toda sorte de dor. Sorte? Não dá para dizer que seja sorte verdadeiramente, porque ninguém gostaria de ter isso dentro de si. E, normalmente, as coisas mais difíceis que nos acometem, que nós nos deparamos e nos confrontamos, são justamente as nossas relações, que são as relações familiares, as relações com os amigos e com os colegas. Porque, numa pessoa na rua, nós até poderíamos, ou podemos, se tivermos um certo controle, relevar. Mas, quando é uma pessoa de dentro de casa, que talvez pudéssemos acreditar que essa pessoa deveria ter uma compreensão melhor sobre a nossa vida, ou sobre aquilo que nós desejamos, e o que é felicidade para nós. não aceita aquilo como felicidade, não aceita aquilo como um desejo que seja ou que possa ser respeitado. E aí surgem os confrontos. Porque aquele que tem poder quer exercer o seu poder. Ele não quer saber do outro se ele vai aceitar ou não. Isso, claro, nós estamos falando de pais e filhos. Ou poderia ser assim, de um marido e mulher, namorado e namorada. Claro que, quando é uma pessoa externa, nós podemos até virar as costas e ir para um outro relacionamento. Mas, quando é uma coisa dentro de casa, que nós somos obrigados a enfrentar, aí, como se diz, de forma popular, o bicho pega. Porque nós não temos para onde fugir. Aquela pessoa foi descolocada dentro da nossa caminhada para que nós pudéssemos resgatar aqueles valores que precisam ser resgatados. No entanto, estes valores, eles se encontram presos. Aonde? E para que nós possamos enxergar esses valores, as dádivas divinas, também, precisamos encarar de frente, encarar de frente aquilo que nós somos. E isso não é fácil. É o trabalho de autoconhecimento, é o trabalho de revolução da consciência, é o trabalho de autodescobrimento, é o trabalho que mais nos toca. Porque sempre vai ser muito mais fácil julgar o outro e dizer que ele está errado, do que olhar para dentro de si e reconhecer cada um o seu próprio erro. tanto aquele que acusa, quanto aquele que é acusado. Isso não é uma coisa muito fácil de dizer, e aquele que normalmente está sofrendo, quando ambos estão sofrendo também, esteja fácil de reconhecer. Porque muitas vezes existem coisas que estão por trás dessas picuinhas que têm a ver justamente com os valores que nós não queremos enxergar. Como ódio, rancor, ressentimento, má compreensão, soberba, arrogância. Todas essas coisas, isso e muito mais, porque se fôssemos enumerar, seriam milhares, milhões talvez, tantas coisas. Nós temos dentro de nós, estão presas dentro do nosso subconsciente. E é esse subconsciente que nós vamos ter que olhar. Começar a olhar de perto, com atenção, com carinho, com amor, com compaixão e aceitação. Se nós não olhamos para dentro de nós, se nós não temos um olhar acurado de aceitação daquilo que nós somos, de todas as reservas, de todos os ódios e rancores e ressentimentos que estão presos no nosso subconsciente, nós não vamos conseguir dar um passo à frente. A nossa é lógica que sejamos iluminados de uma hora para a outra. Que bom se isso acontecer. Não tenho visto isso de forma muito frequente, não. Acho que é até bem difícil. Todos nós temos que caminhar, temos que dar alguns passos dentro, para dentro. Agora, o que cada um vai fazer com as suas dores, mágoas, ressentimentos, isso é uma coisa muito pessoal. Porque só nós sabemos o quanto de dor nós queremos suportar. E que ninguém vai suportar por nós. E quando essas dores não vêm à tona, quando elas não são compreendidas, quando elas não são transmutadas, ou quando a lição não é aceita e transcendida, então vêm as doenças. E isso é muito fácil de ser constatado. Então, essa reflexão, que é uma reflexão para a semana, é o quanto de dor cada um de nós tem que suportar para alcançar ou desejar para a começo de conversa o perdão, o amor incondicional, a compaixão, o que nós precisamos, o quanto de dor nós vamos ter que salgar a nossa alma. A alma não sofre, na verdade, quem sofreu o ego e o corpo, porque a alma não sofre. Para podermos aceitar que nós somos seres divinos em estado evolutivo, na passagem aqui pela Terra. e esse é o meu convite hoje. Essa é a reflexão. Eu desejo a todos um ótimo final de semana que consigam estar em paz com o seu coração e que emane em você para você mesmo, para você mesmo, o seu amor, o seu amor incondicional. às vezes é difícil, né? Eu sei. Às vezes é bem difícil, mas é necessário. É necessário desencravar esses corais de dor. Estão presos lá nos ossos no mundo causal. Então, fiquem em paz.